Tem um grande episódio vindo aí. E eu quero inspirar as pessoas a assistirem e fazer perguntas sobre. E que tem a ver com a camisa de força e o Lex Luthor. E eu acho que isso deveria ser um evento épico pra esse podcast. Tem um destaque desse episódio, a Bryce. Mas podemos falar disso depois. Mas eu acho que essa é uma importante parte pra colocar o Michael na berlinda. Pra falar nesse podcast. Sabe, nós entraremos nisso. Sabe, eu vou te dizer e tenho certeza que eu vou repetir. O que eu me lembro é... A Warner Brothers tava tentando me nomear pra Emmy ou Globo de Ouro ou algo assim. E eles não teriam nada a ver com isso. Porque era Warner, era AWB. É sério isso? Eles apenas não nos dariam mais chance. Eu fiquei tipo, ah, tá bom. Meio merda, eu fiquei tipo, por que isso importa? Teve uma performance que é inacreditável em O Mundo é dos Jovens. Por que eu não seria conseguido? Eu não sei. Mas eu tava tipo, sabe, os prêmios não importam muito pra mim. Mas foi legal que vocês tentaram. Eu fiquei um pouco chateado porque ninguém se importou. E eu fiquei tipo, droga, mas no final do dia você é que tem que se importar. Contanto que você saiba que fez um bom trabalho e tá feliz com o seu trabalho, isso é tudo que importa. Mas a propósito, os prêmios significam muito. Se você for indicado, sua cotação dobra. Se você ganhar, sua cotação quadruplica. Sim, mas também, muito na maioria das vezes, se você ganhar um Oscar, sua carreira vai pra água abaixo. Isso é meio que... Mas isso é um Oscar. É isso aí. E aí